E aí Aliviou mais a meta, abriu o pão, derriu Não, mas ficou todo mundo Isso é ao contrário Ah, não é? Não, do tiro ali ele tava... Ah, não é, velho, porque em cima, velho, é assim, ó Eu vou dar um tiro e... Ele assustou e eu assustei, sabe quando os dois assustam? Igual o gol, já aconteceu com você, você falou uma vez que os dois assustou? Igualzinho, fez assim, ó Pau, aí ele fez assim, ó Não, não, não Já vazou pra lá É, mas como que entrou na cana com a doze? Cachorrada batendo e gritando Entra, entra, não fica falando não, entra Ô, você tenta entrar, você tenta pôr isso Não entra, ó, caiu umas três Você vai vendo a filmagem, eu caio umas quatro, cinco vezes com doze Com um revólver na mão Tudo truplicando, você tá louco Não entra Eu nunca vi na minha vida, enrolou no meu pé O pescador é assim mesmo, conta muita mentira Também, ou é só caçador Mas você acertou também Acertei o caralho, eu acho que não Não Eu tirei de ESG Ah, abriu Diz o Danilo que passou lá na oriente Passou Passou assim, ó O Ricardo também, ó O Ricardo também, ó Põe lá, põe lá, põe lá E eu atirei no meio do carreador Assim, ó, no meio lá, ó Ele abre Não atirei ele já saindo correndo O do Ricardo ele atirou longe Tipo assim, passou longe a bala, mas dá pra escutar certinho Então, gente Não tem lógico, o Ricardo que é o mesmo porco Que não é coisa... Não Aquele porco caiu lá O Ricardo é o mesmo porco Olha aqui, o quadro de cana Olha o quadro de cana aqui Aí os dois porcos se cruzou A cachorrada montou e abandonou o outro porco Ah, então, porque eu lembro que o leão veio aqui, ó Com o porco Ainda o Coiso viu aqui, ó Onde o cachorro... Não, o balote estava com o campeão pra lá Aqui, ó Campeão que veio sozinho com o porco pra cá No brejo, pulou no brejo É, eu falei que era o... Aí só que chegou aqui no brejo Ele emendou no brejo lá com os outros Aí os dois toques se encontrou lá Dois toques se encontrou, aí o que aconteceu? A cachorrada montou num porco só Meu duro que tá gravando Tô entrando 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que? O que? O que? Vai sair onde eu tava 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 Eu tô dentro da cana E aí 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 Obrigado.